O que o Neymar, Michael Jordan, Usain Bolt e o Ayrton Senna têm em comum? Todos eles são muito bons no que fazem ou faziam, certo? Agora, me responde uma outra pergunta. Em quantas coisas você sabe que eles realmente são bons, excepcionais? Por exemplo, além de jogar futebol, o que mais o Neymar também sabe fazer muito bem de forma excepcional? Você sabe me responder? Exatamente aí. Está um segredo oculto e subliminar que pode te deixar muito rico. E que poucas pessoas conseguem ver. A verdade é que a gente não consegue ser muito bom em tudo. E que uma vida não é tempo suficiente para a gente ser excepcional em diversas áreas da vida. Principalmente quando essas áreas são muito diferentes uma da outra. Na verdade, 99,9% das pessoas caem em uma armadilha de pensar que elas conseguem fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Ou pior, essas pessoas pensam que a maioria das coisas que elas fazem são realmente importantes. E que por esse motivo necessitam da energia e do tempo delas a todo momento. E esse livro aqui, ele revela justamente o contrário disso. Ele não te convida a fazer mais em menos tempo. Nem menos em menos tempo. Mas sim fazer somente o que realmente importa. Que vai trazer grandes significados na tua vida. E que realmente merecem a sua energia, a sua dedicação, o seu tempo. E a princípio, tá? Até pode parecer algo lógico e fácil de se fazer. Mas quando a gente para para refletir nos hábitos e nas nossas tarefas do dia a dia. A gente percebeu que nós temos uma visão completamente distorcida do que o que é realmente importante para as nossas vidas. E agora, nos próximos segundos, eu vou te revelar as lições poderosas que eu aprendi nesse livro. E que me ajudaram a ficar milionário antes mesmo dos 25 anos. Ah, e durante esse vídeo ainda, eu vou te passar uma tarefa, um desafio de 21 dias que vai hackear a sua vida. Aumentando em até 153% o resultado de qualquer coisa que você aplicar, qualquer área que você aplicar na sua rotina, no seu dia a dia. Então presta muita atenção nos próximos segundos e fica comigo até o final. Para você compreender o que a disciplinada busca por menos pode fazer em sua vida. E qual que é a importância dela no nosso dia a dia. Imagine a seguinte história. Era uma vez em uma cidade onde as crianças tinham baús mágicos. Cada baú era único, refletindo os gostos e interesses especiais de seu dono. Nessa cidade, existia uma garotinha chamada Sofia e o seu baú mágico. A Sofia tinha, tá, um baú colorido e brilhante. E ela adorava explorar a vida e descobrir coisas novas. Um dia, ao encontrar uma feira cheia de atrações emocionantes, ela se deparou com uma variedade de objetos fascinantes, como brinquedos, livros, jogos e até mesmo algumas guloseimas tentadoras. Inicialmente empolgada, Sofia começou a pegar tudo o que via e colocar no seu baú. Ela queria experimentar cada coisa, pensando que isso a faria mais feliz. No entanto, à medida que adicionava mais e mais itens, seu baú ficava apertado e difícil de fechar. Foi quando Sofia percebeu que, embora tudo parecesse interessante, nem tudo realmente a fazia feliz. Ela decidiu sentar e revisitar cada item, pensando no que era verdadeiramente importante pra ela. Os brinquedos que ela amava brincar todos os dias, os livros que a faziam sonhar, e os momentos em família cheios de risada, eram as coisas que ela mais valorizava. Com essa clareza, a Sofia começou a esvaziar um pouco do seu baú. Ela escolheu apenas os itens mais especiais e significativos, aqueles que enchiam seu coração de alegria sempre que os via. Agora, o baú de Sofia não apenas fechava perfeitamente, mas também brilhava de felicidade e satisfação. Nessa história que eu te contei agora aqui, o baú, esse baú mágico, é a nossa mente. E também a gente pode encarar como se fosse a nossa vida. E as coisas que a gente coloca dentro desse baú, são atividades, compromisso, responsabilidades e reuniões que a gente organiza no nosso dia a dia. E que, muitas vezes, são colocadas em nossas agendas sem a nossa própria permissão. Quando a Sofia, naquela analogia, ela coloca um monte de coisa dentro do baú mágico dela, é mais ou menos como a gente, no dia a dia, assumindo diversos compromissos e tarefas, de forma desenfriada, muitas vezes, sem parar para refletir se aquilo realmente está fazendo sentido naquele momento da nossa vida. E se tu é uma pessoa que sente o ano passar, ano após ano, e parece que você não evolui, que você tem um resultado drástico, assim, e longo, expressivo, em alguma coisa na tua vida, provavelmente você caiu nessa armadilha e você não está aplicando a estratégia do essencialismo, menos, porém, melhor. E é justamente isso, tá? Que esse livro aqui nos convida a fazer. As palavras de Greg, o autor do livro, ele diz o seguinte, O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos, é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar a sua contribuição máxima fazendo apenas o essencial. Agora deixa eu te mostrar uma imagem muito interessante que ilustra exatamente o que eu estou te falando aqui. Esse aqui é você, avançando um milímetro em cada direção de sua vida, assumindo mais e mais responsabilidades, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e nada bem feito. Quando você faz isso, você não é muito diferente de um pato, que sabe caminhar, sabe nadar e também sabe voar, mas não faz nenhuma dessas coisas direito. Essa é a definição de mediocridade. E olha, isso é... Para você ter uma noção, tá? Isso aqui é ensinado para nós desde lá da escola, quando nós somos criancinhas ainda, onde o sistema escolar, os professores, tá? Eles te ensinam a melhorar os seus pontos fracos em vez de explorar os seus pontos fortes. Inclusive, se você quer um vídeo, tá? Da maior mentira contada, sobre a revolução industrial, o que ela fez com a nossa sociedade e que é disseminado nas escolas, inclusive dos seus filhos, e isso que eles ensinam hoje nas escolas, elas fazem uma lavagem cerebral na cabeça das crianças, transformando elas em escravas, em robozinhos da produção, deixa aqui nos comentários para eu saber, que dessa forma eu trago um vídeo especialmente falando sobre esse assunto. O essencialista, tá? Ele age de forma completamente diferente. Primeira coisa, o essencialista, ele sabe que 99% das coisas, elas são triviais, são sem importâncias. E elas estão ali apenas para ofuscar, e para nos seduzir, e nos tirar do que realmente importa. A 80-20, aquela pequena parcela de coisas que a gente realmente faz, que produzem um grande resultado, que produzem grandes efeitos em nossa vida. Esse 80-20 que eu falo, são pequenas ações que a gente realiza no nosso dia a dia, que com pouco esforço, produzem grandes resultados. E a sacada está justamente nisso, da gente parar para refletir no que realmente importa. E assim que a gente identificar esses pontos, que são poucos e também são muito essenciais, nós devemos focar toda a nossa energia e dedicação neles, e isso vai potencializar ainda mais os nossos resultados. Dessa forma, a gente vai avançar de forma muito significativa. Deixa eu te mostrar um desenho que ilustra exatamente isso. Percebe que o essencialista, tá? Ele coloca a sua energia em uma única coisa. E aquilo faz com que ele se torne muito bom em fazer aquilo. garantindo um progresso constante e significativo. O próprio Tony Robbins fala em seus livros que a excelência vem de forma natural quando repetidamente fazemos as mesmas coisas todos os dias. Só que ser essencialista, tá? Não se trata de uma ferramenta, de algo que a gente faz somente uma vez, ou por um período de tempo. Porque diferente, por exemplo, de um armário que você arruma e se ninguém tocar ele continua ali arrumado, a nossa vida, constantemente, novas tarefas, novas responsabilidades, novas reuniões estão sendo introduzidas em nossa agenda. Então a gente tem que ter esse hábito constante de estar sempre parando em algum momento da nossa semana, por exemplo, refletindo sobre nossas ações, nossos hábitos, pra ver se aquilo que a gente tá fazendo realmente tá fazendo sentido naquele momento ou se se tornou algo trivial, algo que não é essencial. Por isso, ser essencialista tá mais um lifestyle, um estilo de vida, uma forma de ser. É uma mentalidade que você adota e que você começa a pensar e agir daquela maneira. Bom, tendo em mente, né, que a maioria das coisas são sem importâncias e que ativamente a gente vai ter que estar sempre separando o que é trivial do que é vital e eliminando todo o resto que não é essencial e que ser essencialista também está diretamente conectado com a nossa mentalidade, o primeiro capítulo desse livro aqui, ele trata exatamente disso, como que um essencialista pensa. E eu tenho alguns exemplos bem legais aqui e eu quero te mostrar eles agora. Então vamos lá, como é que um não essencialista pensa versus um essencialista? O não essencialista pensa que tudo é igualmente importante, considera todas as tarefas como igualmente cruciais. Já o essencialista, ele reconhece a hierarquia, identifica essa hierarquia de importância entre tarefas, focando primeiro nas mais importantes e essenciais. O não essencialista fica sobrecarregado, vive em constante sobrecarga de tarefas e responsabilidades. O essencialista, ele fica focado, mantém-se focado no essencial, evitando sobrecarga e burnout. O não essencialista vê compromissos como oportunidades perdidas. Tem medo de perder algo importante ao recusar um compromisso. O essencialista, ele vê compromissos como oportunidades selecionadas. Reconhece que dizer não a compromissos menos importantes permite dizer sim ao que realmente importa. O não essencialista busca quantidade, valoriza a quantidade de tarefas realizadas, mesmo que não sejam significativas. Já o essencialista, ele busca qualidade, valoriza a qualidade das atividades, mesmo que isso signifique realizar menos tarefas. O não essencialista está constantemente fazendo multitarefa e dividindo sua atenção. O essencialista, ele sempre foca em uma tarefa de cada vez, garantindo qualidade e profundidade. O não essencialista diz sim pra tudo e tem, inclusive, dificuldade pra dizer não, porque ele tem medo de perder oportunidades ou de desagradar as outras pessoas. O essencialista, ele diz não com sabedoria, reconhece que dizer não é essencial para manter o foco no que realmente importa. Aí o livro aborda três etapas principais, tá? De como aplicar o essencialismo em nossas vidas, em diversas áreas, não importa qual for. E ele começa com a primeira etapa, que ele chama de explorar. A primeira característica de explorar do essencialista é que ele analisa muito mais, tá? As tarefas, os compromissos, do que pessoas comuns. Ele investe muito tempo, energia e dedicação selecionando, o que é realmente vital, porque ele sabe que existe muito mais trivialidades, coisas que não têm importância, do que coisas vitais. E ele escolhe exatamente a tarefa no qual ele consegue dar a sua contribuição máxima e dedicação. Dessa forma, tá? Quando a gente, inclusive, adota esse tipo de comportamento e mentalidade, de contribuição, focando em qualidade e profundidade, a gente evita, muitas vezes, frustrações. Aquelas frustrações que, às vezes, a gente tem de estar executando uma tarefa, trabalhando em algum lugar, com aquela sensação de que a gente não está cumprindo um propósito maior e de que a gente não está realmente sendo importante naquele momento, cumprindo, por exemplo, um papel crucial que vai agregar no futuro e ajudar num bem como um todo. Para explicar bem essa ideia, o livro representa a seguinte imagem. Aqui a gente consegue ver o ponto máximo de frustração. Está quando tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, sem um propósito claro e pessoal de vida. Um exemplo prático, tá? De como que a gente poderia aplicar esse modo de explorar no nosso dia a dia, é quando você, por exemplo, vai decidir qual faculdade você quer fazer ou qual carreira você quer seguir. Você vai investir um tempo e uma energia escolhendo as principais que você acredita serem melhores para você. E uma dica até pessoal de recomendação. Não tenha medo de arriscar, principalmente, se você for mais novo. Teste e experimente essas opções que você selecionou para você ver se realmente faz sentido para você e se é aquilo que toca o teu coração. Se não for, elimine imediatamente e parta porque você acredita ser mais essencial. A busca deve ser constante no que é essencial e sempre separando o que é trivial do que é vital. Dessa forma, você vai conseguir economizar muito tempo, muita energia e vai se tornar uma pessoa mais eficiente e mais eficaz. Bom, o segundo ponto que Greg, depois de nós explorarmos as possibilidades e separarmos o que é trivial do que é vital, ele nos convida a eliminar. Eliminar é a segunda etapa de ser essencialista e que muitas vezes, quando a gente tem que dizer não ou eliminar, não está diretamente só ligado à parte mental e racional, mas também, muitas vezes, emocional. E é aí que muitas pessoas acabam errando. E é por isso que você tem que ter um pouco de coragem e predisposição para dizer não, muitas vezes, para as pessoas, para ocasiões e reuniões que você sabe que não são importantes, que não são essenciais. E ter uma atitude que muitas vezes vai ir contra as expectativas sociais. Desde criança, está nos ensinando a dizer sim e ter a obrigação de agradar a todos. Isso, inclusive, está um pouco intrínseco dentro de nós porque nós somos criaturas que vivemos em comunidade. E para um bem como um todo, para preservar a vida, a gente tem dentro de nós essa vontade de sempre querer agradar os outros. Mas isso pode ser uma grande armadilha que vai te colocar à mercê das outras pessoas. São as outras pessoas que vão controlar a tua vida. Lembre-se de uma coisa, é necessário perder para ganhar. E você vai precisar se esforçar para conseguir aguentar a pressão social. Mas depois que você começar a fazer isso, as pessoas, em primeiro momento, elas até podem se sentir um pouco ressentidas por muitas vezes você dizer não e você negar compromissos que antes você aceitava. Mas depois de um tempo, elas vão começar a te respeitar. Nessa imagem, vemos que o ponto máximo de contribuição é fazer a coisa certa e vital dentre as várias triviais. no momento correto e com o propósito estabelecido. Um exemplo prático dessa segunda etapa de eliminação seria a gente, por exemplo, recusar uma reunião que é feita todos os dias que você sabe que não vai agregar muito em sua vida para dessa vez, em vez de ir para essa reunião, você ficar com a sua família, ficar com seus filhos, com a sua esposa e passar mais tempo com a família. Após separar o que é trivial do que é vital e eliminar o que não é essencial, a gente vai para a terceira parte que o livro nos convida agora que é a de execução. A ideia aqui é a gente criar um sistema que elimina os obstáculos sozinhos, tornando esse processo mais fácil de ser executado com menos esforço, principalmente ao longo do tempo. Esse hábito essencial vai sendo construído e ele vai cada vez mais aumentando com o tempo se você tiver a disciplina de executar ele constantemente em tudo que você fizer. E aí você vai fazendo isso até se tornar algo natural, algo intrínseco dentro de você. Na imagem, conseguimos ver que precisamos deixar essa roda girando de forma constante, como algo cíclico que sempre se renova, explorando e separando o que é essencial do não essencial, eliminar todas as distrações triviais e executando com intensidade o que é vital para nossas vidas. O estilo de vida essencialista vai estar presente em tudo que você for fazer agora e você nunca mais vai conseguir ver o mundo do mesmo jeito. É como Albert Weissner fala que a mente depois que expande ela não volta depois do tamanho anterior. Pois agora você sabe que a maioria das coisas são ruído. Elas estão ali apenas para ofuscar o que é realmente vital e importante para você. Se pergunte hoje para você mesmo o que é realmente importante em minha vida? Bom, e o livro ele também nos convida a executar um desafio de 21 dias que vai mudar completamente a nossa realidade. E eu vou te explicar como que ele vai funcionar agora passo a passo para você executar. Inclusive, coloca aqui nos comentários eu topo desafio para eu saber que você está comprometido junto comigo. Se quiser também pode repostar esse vídeo no Instagram marcando o meu arroba vou deixar aqui na descrição também. No dia 1 você deve encontrar um parceiro que vai querer realizar esse desafio junto com você e vocês dois juntos devem ler o primeiro capítulo do livro do Essencialismo. Caso você não consiga comprar ele fisicamente tem vários PDFs espalhados pela internet que você consegue acessar. No dia 2 toda vez que você se pegar dizendo preciso fazer algo ou tenho que fazer algo ou necessito necessito fazer algo você vai trocar essa frase por escolho fazer. Em vez de falar preciso fazer escolho fazer. Você vai começar no dia 2 a construir esse hábito de mudar a sua comunicação. Você vai ver como os resultados vão ser surpreendentes. No terceiro dia você vai refletir qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje na minha vida? Qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer hoje? Qual é a tarefa mais importante que vai me levar para X lugar? Se reflita e se pergunte faça essa pergunta e a cada hábito que eu for te passando aqui você vai acumulando ele nos próximos dias também. No dia 4 é o perder para ganhar. Quando em algum momento você se deparar de uma situação que você quer fazer duas coisas ao mesmo tempo que você vai executar as duas pare e pergunte qual das duas é mais importante? Qual delas eu consigo dar a minha contribuição máxima para fazer com qualidade e profundidade? Daí então tome a decisão tome uma coragem e escolha apenas uma dessas opções. No quinto dia se chama escapar basicamente ele te convida a ir para um retiro pessoal e você ir para um lugar bem sossegado pode ser dentro da sua casa mesmo ou você pode ir para a natureza para um parque e passar o dia inteiro refletindo sobre o que realmente é importante na nossa vida. Esses momentos são muito importantes para você ajustar e ter clareza e propósito do que realmente você tem que fazer que vai te levar para o próximo nível. No dia 6 ele te ajuda a treinar o seu olhar você vai basicamente fazer um diário e esse diário é um diário essencialista no qual você deve escrever uma frase e essa frase deve responder a seguinte pergunta o que aconteceu de mais importante hoje? A resposta dessa pergunta é a frase que você vai escrever no seu diário. Instale esse hábito na sua vida porque dessa forma você vai treinar o seu olhar para enxergar o que realmente é importante do que é trivial. No dia 7 você deve brincar isso mesmo escolha uma criança alguém mais jovem e brinque com essa criança explora a imaginação seja criativo isso é importante no processo essencialista porque dessa forma a gente consegue ver coisas que antes a gente não estava conseguindo ver. No dia 8 dormir isso mesmo tire um cochilo de 20 minutos pode ser logo após o almoço ou num período que não vai te incomodar que não vai interromper as suas tarefas. No dia 9 ele te convida a selecionar você vai parar para refletir em algumas ações do seu dia a dia que é um óbvio sim e você vai parar analisar e transformar aquilo num óbvio não ou seja, eu não vou fazer isso que até então para mim era tão óbvio que eu deveria fazer escolha com sabedoria certo? Se for algo realmente vital você não deve negar e você deve sim executar por isso então saiba selecionar muito bem. No dia 10 é o dia de esclarecer a próxima reunião que você for fazer pare e pense antes de iniciar a reunião o que realmente eu quero alcançar nessa reunião o que realmente importa no que eu devo focar percebe que o desafio ele sempre te leva a fazer essa auto-reflexão e você construir esse hábito em tudo que você fizer na sua vida por isso que eu falo que um essencialista tem muito mais a ver com o estilo de vida uma forma de pensar em agir uma forma como você se porta e adota comportamentos diferentes das pessoas do que como uma ferramenta que você executa apenas uma vez depois você para de fazer ela no dia 11 a gente vai ousar você vai escrever uma fórmula de dizer não com elegância você vai escrever a fórmula como você vai dizer não e vai treiná-la editá-la durante o dia para você pegar esse hábito no dia 12 é o dia de descomprometer-se você vai avaliar cada compromisso em sua agenda que você tem da semana e vai fazer a seguinte pergunta se eu já não estivesse envolvido nesses compromissos até que ponto eu estaria disposto a me envolver hoje e agora no dia 13 é o dia de editar use essa nova regra por um dia para você incluir uma atividade que você não ia fazer antes dessa forma você vai se obrigar a ter que eliminar outra para introduzir essa nova atividade a ideia é você ter esse hábito de ter que remanejar as coisas e sempre quando você encontrar algo que é mais essencial você trazer aquilo como prioridade no dia 14 nós vamos limitar na próxima coisa que alguém for lhe pedir alguma coisa você vai dar a seguinte resposta vou verificar a minha agenda e falo com você no dia 15 nós vamos prevenir nesse dia você deve incluir quatro compromissos de meia hora por exemplo no seu dia e você vai sempre organizar eles com uma margem de tempo de segurança essa margem de tempo de segurança ela serve para caso aconteça algum problema algum atraso algo inesperado que a gente não que não está no nosso controle para que mesmo que coisas inesperadas e problemas aconteçam a gente sempre esteja dentro do prazo estabelecido no dia 16 nós vamos subtrair quando você estiver diante de um problema ou de algum grande obstáculo você deve evitar soluções de curto prazo e fazer a seguinte pergunta como que eu posso remover esses obstáculos de vez para que eles não voltem a acontecer em minha vida dia 17 avançar próxima vez que você tiver uma reunião você vai iniciar ela com a seguinte pergunta o que que deu certo desde o nosso último encontro isso vai fazer a gente refletir ter mais clareza se a gente realmente está avançando e executando tarefas vitais essenciais o dia 18 fluir pegue um calendário semanal e preencha ele com a sua rotina dos sonhos de como que você gostaria que fosse a sua vida todos os dias da semana dia 19 focalizar pare em algum momento do seu dia no dia 19 e se pergunte o que que é realmente importante agora o dia 20 ser novamente o livro nos convida a marcarmos um retiro pessoal pode ser um retiro espiritual pra gente refletir conversar e sonhar e planejar sobre o que realmente é importante em nossa vida no dia 21 o essencial da liderança no dia 21 o livro nos convida a trazer a nossa equipe as pessoas que estão em nossa volta no dia a dia nossos familiares nosso cônjuge a também lerem o essencialismo pra que todos tenham a mesma linguagem inclusive uma das dicas que o livro traz é pra gente criar tipo um clube do livro onde as pessoas ao mesmo tempo vão ler o livro e em algum momento eles vão se encontrar na semana pra discutir sobre ele e comentar sobre o assunto e olha se você não é inscrito aqui no canal se você é novo aqui se inscreve deixa seu like e seu comentário se tudo que eu te falei até agora pra realmente estar te ajudando trazer vídeos como esse aqui pro canal dá muito trabalho e seu feedback é muito importante inclusive nos incentiva a trazer mais vídeos como esse e se você também tem alguma sugestão de algum outro assunto deixa aqui embaixo pra eu saber que eu vou trazer um vídeo especial somente pra você lembrando também que eu tenho mais vídeos como esse aqui no canal vídeos que vão te ajudar a ir levar pro próximo nível e que eu tenho certeza que vai gostar eu vou deixar os links aqui na descrição pra você conferir eu sou Bruno Genesck e te vejo até logo mais e aí e aí